Fulano 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 Adeus Tepe Adeus Tepe A grupa aqui velho Ah é né Coronel, eu recebi algumas mensagens aqui de senhor Wave, Veronese tudo chegaram aqui, viu? Me dando tchauzinho esses putos É mesmo é Cadê tu velho? Oh Que susto mano O que é esse? Ele se cagou Ftap Ftap Caralho Mas já tão assim, já de a cara a porra toda? Pois é Caralho